Não descansou, ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba, muito mais do que de mim Sambor, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba, muito mais do que de mim Quando eu bater o tamborim Não dispensa ver de tchá, tchá, tchá Prova que o turista lá diz não O que gosta da minha frente, samba, sambor, sambor Não descansou, ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba, muito mais do que de mim Sambor, sambor, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba, muito mais do que de mim Quando eu bater o tamborim Não dispensa ver de tchá, tchá, tchá Prova que o turista lá diz não O que gosta da minha frente, samba, sambor, sambor Não descansou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba, muito mais do que de mim Quando eu ouvi bater o tamborim Não dispensa ver de tchá, tchá, tchá Prova que o turista lá diz não O que gosta da minha frente, samba, sambor Sambor, sambor, não descansou Gastar de samba, vem fumar Oução, força último Well, descansou Tô colando pra mim ego Gosta de samba, vem fumar, que vem me Gosta de samba Gosta de samba, vem fumar, que vem me Gosta de samba, vem fumar, que vem me Need some Aufgabe Mas вер kayou